O chão é feito pra pisar, o prato feito é para comer, a onda vem para quebrar, a noite vai no amanhecer, mundo foi feito para girar, o risco corre e faz correr, cerca foi feita pra derrubar, a esperança pra não morrer, o riso existe para alegrar, remédio é quando adoecer, a rua asfalto para samba, tristeza é rima que faz doer, mistério é para desvendar, saudade é quando anoitecer, um beijo é para eternizar, promessa para não esquecer, e de viver assim, assim a vida diz, de ti e de mim, pra gente ser feliz, é, e de viver assim, assim a vida diz, de ti e de mim, pra gente ser feliz Sincero é para acreditar, verdade é para esclarecer, o barco é para navegar, a ordem é para subverter, lágrima é para secar, covarde não faz por merecer, um ato para repensar, eternidade para arrepender, vontade é feita para matar, papel e lápis para escrever, um plano é para realizar, loucura é para se cometer, o tempo é para respeitar, o amor existe para e de viver assim, assim a vida diz, de ti e de mim, pra gente ser feliz, é, e de viver assim, assim a vida diz, assim a vida diz, de ti e de mim, pra gente ser feliz, é, e de viver assim, assim a vida diz, de ti e de mim, pra gente ser feliz. 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 Obrigado.